E começou hoje a quarta edição do maior evento de inovação da América Latina, um espaço para a troca de conhecimentos e discussões de estratégias de crescimento do setor. O evento é promovido pelo SEBRAE em parceria com a Associação Catarinense de Empresas e Tecnologias, ACAT, que acontece até amanhã no Centro de Convenções de Florianópolis. São mais de 60 palestrantes divididos em dois palcos simultâneos. Empresários de todo o país devem discutir temas estratégicos voltados para o universo das startups, como marketing, vendas, gestão e relacionamento com o cliente. O evento também conta com uma feira de negócios, onde cerca de 100 expositores reúnem marcas consolidadas no mercado. A edição deste ano marca a retomada de eventos de empreendedorismo no Estado de forma híbrida. Além do público presencial ilimitado, no Centro-Sul, as discussões também devem alcançar mais de 20 mil espectadores de todo o país inscritos para a transmissão online.